Uma pessoa morre, duas ficam feridas em acidente no bairro Sonho Meu. Santa Casa realiza campanha de prevenção no Dia Mundial do Rim. E ainda hoje, Cave vence São Carlos e ocupa o quarto lugar na tabela da série A3 do Campeonato Paulista. É agora no TVU Jornal. Boa tarde. Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas ontem à noite no bairro Sonho Meu. Todos estavam em um carro que capotou após o motorista perder o controle em uma curva. O acidente aconteceu na estrada Fábio Cavallari, próximo ao Ecotudo. De acordo com testemunhas, o motorista seguiu em alta velocidade quando perdeu o controle da direção, bateu nesta calçada, capotou e em seguida se chocou com esta área. O carro ficou bem danificado. Peças do veículo caíram no local. Tragédia que para os moradores já era anunciada. Jonas mora no bairro e possui um estabelecimento próximo onde tudo aconteceu. Ele mostra marcas em um muro que acompanha a curva. Segundo ele, é comum acidentes naquele local. E uma solução poderia ser uma lombada, algo que já foi reivindicado. A gente já cansou de pedir uma lombada nesse local aqui, entendeu? Já conversei com o secretário de trânsito, com o Tenente Silva, já vieram aqui, disse que não pode colocar por causa da curva. Mas vai esperar que aconteça outra tragédia para resolver o problema da gente aqui? Eu acho que tem que tomar uma solução, né gente? A gente pode ir por favor. Por favor, pelo amor de Deus, toma atitude para nós. Aqui falta uma lombada, porque ninguém respeita. Motorista nenhum respeita aqui. É caminhão de caçamba, é carro, é moto, e aqui tem criança. É perigoso. E eles descem com tudo mesmo, eles sobem. Aqui o que falta realmente acho que é uma lombada. Nesse muro aqui embaixo mesmo, eles descem com tudo e entram. Já teve cinco acidentes. Depois que eu moro aqui, a gente já viu várias vezes. E a nossa produção entrou em contato com a Santa Casa de Votuporanga e a unidade de pronto atendimento. Mas segundo informações, as outras duas vítimas, Matheus Campos Souza e Alex, não deram entrada em nenhum dos dois locais. E hoje é lembrado o Dia Mundial do RIM e buscando prevenir doenças renais crônicas, a Santa Casa de Votuporanga realizou uma panfletagem alertando a população sobre os cuidados a serem tomados no dia a dia. No Dia Mundial do RIM, Rinaldo e Renaldo, mascotes da campanha de prevenção de doenças renais, entraram em ação na manhã desta quinta-feira. Eles entregaram panfletos aos pacientes da Santa Casa e do Ambulatório Médico de Especialidades, o AMI, sobre os cuidados com os rins. A Santa Casa de Votuporanga é referência em terapia renal para 17 municípios da região e conta com a unidade de diálise que atende mensalmente quase 200 pacientes. O tema do Dia Mundial do RIM deste ano é 1 em 10. O RIM envelhece, assim como nós. O objetivo é chamar a atenção para a doença renal crônica, que atinge 10% da população. O paciente pertence diabético. Ao longo da sua vida, 10, 15, 20 anos, se essa patologia, se essa doença não estiver controlada adequadamente, ele vai, ano a ano, perdendo a filtração renal. Até chegar nesse estágio final, né, que é a essência renal crônica, em que o RIM para de funcionar, né, menor que 10, 15%, e as pessoas vão precisar de um tratamento alternativo, que seria o tratamento dialítico, quer seja hemodiálise, quer seja diálise peritoneal. Segundo a médica nefrologista, é importante tomar cuidados com os rins na rotina do dia a dia. São vários os cuidados, né, primeiro, uma dieta saudável, uma dieta sempre com pouco sal. Pessoas em que tem, né, na família, hipertensão e diabetes, ela tem que ter um cuidado especial, ela tem que estar sempre verificando a pressão, né, porque o diagnóstico vai ser feito através da medição da pressão. Pessoas que têm diabéticos na família, anualmente, ela tem que fazer a sua dosagem de glicemia para ver se ela não está desenvolvendo a doença. A gente sabe que em torno de 8% da nossa população já é hipertensa ou diabética. São as principais causas de insuficiência renal tardia. E segundo nota divulgada pela Santa Casa, cerca de 70% dos pacientes que iniciam diálise desconheciam ser portadores da doença. Por esses motivos, o diagnóstico precoce é fundamental. Dois homens morreram na noite de ontem em um acidente na rodovia Deputado Roberto Rollemberg, em Brejo Alegre. As vítimas ocupavam uma motocicleta que colidiu frontalmente com um carro conduzido por um senhor de 57 anos. A polícia investiga as causas do acidente. Uma mulher foi esfaqueada no peito na noite de ontem em Arasatuba. De acordo com a polícia, o marido da vítima seria o principal suspeito do crime. Ele foi detido no local e, em defesa, alegou que foi a própria mulher que provocou o ferimento após uma discussão. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar os constantes acidentes na rodovia Assis-Chateaubriã, em Penápolis. Os registros aumentaram em um trecho da estrada que é pista simples. As mortes também chamam a atenção e, em uma das batidas, dez pessoas perderam a vida. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na noite de ontem depois de furtar 30 maços de cigarro de uma quitanda na região central de Arasatuba. Ele foi detido a poucas quadras do local carregando um saco preto contendo a mercadoria furtada. Ao ser questionado sobre o furto, o homem ficou agressivo e tentou chutar os policiais. E neste final de semana, Votuporanga vai sediar o Circuito Cultural Paulista. A abertura é neste sábado e quem tem mais informações é o repórter Jossiano Garofolo. Boa tarde a todos. Estou aqui ao lado da Silvia Chip, secretária municipal de Cultura e Turismo, que vai dar algumas informações sobre o Circuito Cultural deste ano. Silvia, qual será a programação do evento? Bom, este domingo é a abertura do Circuito Cultural Paulista, temporada 2014, e abre com o espetáculo teatral chamado Estilado para Cima, com uma companhia paulistana Brava Gente. O espetáculo começa às oito e meia da noite e é na frente dos centros de convenções, lá na Avenida dos Bancários. A entrada é gratuita e a gente espera que todo mundo compareça. O Votuporanga foi uma das 102 cidades escolhidas para receber as apresentações. Fala um pouco sobre o valor disso. Olha, isso é muito importante, porque é uma parceria da Secretaria de Estado e uma OS, chamada Associação Paulista de Amigos da Arte, que escolhe algumas prefeituras para estar recebendo esses eventos. Então, é o sexto ano que o Votuporanga participa do Circuito e os espetáculos são excelentes. Então, a gente tem muito orgulho de poder sediar mais uma temporada do Circuito Paulista. Só lembrando que a abertura acontece às oito e meia da noite do próximo domingo e as apresentações são gratuitas. E você vai ver no próximo bloco o CAVE vence São Carlos e ocupa o quarto lugar da tabela da série A3 do Campeonato Paulista. Nós voltamos já. E vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira em Votuporanga e região. A quinta-feira amanheceu chuvosa em Votuporanga. O dia segue com temperatura mais amena. O sol aparece alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. As temperaturas variam entre 21 e 30 graus. Neste momento, o Votuporanga registra 27 graus. E a partir de hoje, três pontos da região central da cidade passam a integrar a área azul. O objetivo é dar mais rotatividade nas vagas e as fiscalizações dos agentes de trânsito será intensificada. O trecho da rua Lagoas, entre a rua Bahia e a São Paulo, da rua Mato Grosso, entre a das Bandeiras e a Sergipe, e na rua Amazonas, entre a Rio de Janeiro e a Rio Grande, passam a integrar a área azul nesta quinta-feira. Quem estacionar nesses locais deve adquirir o cartão de estacionamento pelo preço de R$ 2,00, que vale pelo período de duas horas. São quatro novas áreas. Isso vai gerar um número de vagas expressivos junto ao comércio que realmente necessita de vagas novas. Então, isso vai criar, além de criar, cinco novas vagas, o que eu acho que é super interessante, para cinco novos agentes de área azul lá do centro social. Segundo o coordenador do programa, o pedido da ampliação partiu de um consenso com usuários e comerciantes. Vamos colocar a área azul para melhorar o pessoal achar umas vagas para estacionar. Tem muitos pessoal que deixa o carro lá o dia inteiro, como não tem área azul, eles não têm preocupação de tirar. E aí sobrecarrega a cidade, às vezes até os lojistas perdem venda por não ter a vaga estacionada para os seus clientes. Ele explica a importância da área azul e justifica que o trânsito da cidade seria um caos sem a presença das vagas rotativas. A área azul, ela vem para disciplinar o trânsito no estacionamento e visando os agentes, nós fazemos um trabalho com eles aqui para inserir o mercado de trabalho. Então, esta é a finalidade da área azul. E atenção motoristas, a pedido do centro social, os agentes de trânsito estão fiscalizando com mais intensidade os locais de estacionamento rotativo. Nós já estamos nessa fiscalização, já fazemos isso, mas agora com maior intensidade. Ou seja, o coordenador deles, que tem a toda, ele fica nessa área azul fiscalizando, ele vai nos comunicar com maior intensidade e a gente então vai deslocar o agente para lá para efetivar essas multas que estão saindo da legislação, da lei do município, que é a área azul. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Votuporanga, a oportunidade é para soldador e operador de dobradeira. Os interessados devem encaminhar o currículo para rh.arm.ind.br Empresa Votuporanguense contrata a telefonista. Os currículos devem ser entregues na Avenida Doutor Augusto Aparecido Arroio Marque, no número 4685. Em São José do Rio Preto, as oportunidades são para chapeiro, ajudante de pedreiro e empacotador. Interessados devem procurar o posto de atendimento ao trabalhador da cidade, que fica na rua Eduardo Nielsen, 420, no Jardim Congonhas. Em Catanduva, contrata-se operador de telemarketing, caixa de loja e fermentador. Os interessados devem procurar a rua Belém, 450, no centro. O CAVE venceu ontem e venceu bonito com 4 gols contra o time de São Carlos. A equipe agora fica um pouco mais tranquila na Série A3 do Campeonato Paulista. Mais de 1.500 torcedores compareceram para dar aquela força ao CAVE, que precisava da vitória depois de perder fora de casa. O adversário era São Carlos, equipe que estava na 17ª posição com 9 pontos e que também precisava vencer. logo no primeiro minuto, São Carlos bem que tentou, mas o gol não saiu. O alívio do voto paranguense veio aos 20 minutos, quando de bicicleta, Marcão mandou a bola para dentro da rede. Tiaguinho, que chegou esta semana no CAVE, quase marcou nesse lance. Mas logo depois, o meia Marcelinho, também recém-chegado, cruzou para ele e Tiaguinho não perdeu a chance. Marcou o segundo gol para o voto paranguense. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Darcy conseguiu salvar essa bola do São Carlos, mas não conseguiu impedir que o camisa 10, Rafael, marcasse o primeiro para o time. O primeiro tempo terminou assim. voto paranguense 2, São Carlos 1. No segundo tempo, apenas o São Carlos mexeu na equipe. Ricardo manteve os mesmos jogadores do voto paranguense, mas o time, que antes parecia vivo, voltou meio tranquilo, mas ainda com a vontade de fazer a diferença. Nesse lance, São Carlos quase empatou. Marcão também quase balançou a rede. Ele dava sinal que mais dois gols viriam para o CAVE. O terceiro quem marcou foi Cecel, depois de passar por dois zagueiros. Três minutos depois, veio o quarto gol do voto paranguense, marcado por ele, que tinha marcado o segundo do time. Tiaguinho aproveitou o repasse de Marcão e mais uma vez fez a torcida delirada. Feliz na estreia, poder estrear com dois gols, mas acho que o mais importante que isso é a vitória. O clube estava precisando disso até para estar subindo na tabela e esse resultado foi de extrema importância para nós. Marcão também ficou feliz com a performance da equipe. Foi o gol dele, o primeiro da partida, que depositou um pouco mais de confiança na equipe e também na torcida. Graças a Deus eu pude desencantar, conversei com os meus companheiros, eles me deram total apoio, falaram que hoje ia sair e hoje eu fiz graças a Deus. Vitória importantíssima agora, descansar para pegar matonense lá fora e tentar pegar os três pontos lá de novo. Ricardo também ficou contente. No segundo jogo, à frente da equipe, conseguiu um placar bem cheio. O 4x1 para ele é reflexo do esforço da equipe e também dos novos atletas que chegaram esta semana. Foi um desempenho espetacular, porque o resultado foi consequência daquilo que eles mostraram dentro de campo. Isso já havia dito para eles e eles estavam determinados e hoje o que acontecesse eles iam superar. Exatamente, dentro do jogo nós tivemos problemas, o time sofreu o gol na hora que não deveria ter sofrido, mesmo assim voltou, voltou confiante, querendo muito e o resultado foi a mostra da vontade que os jogadores têm. E com a vitória, o Cave ocupa o quarto lugar da tabela com 18 pontos. O próximo jogo será domingo contra o time de Matão. E o TV O Jornal fica por aqui para você uma ótima tarde e até amanhã. E o TV O Jornal e o TV O Jornal TVU Jornal Um oferecimento Unimed O melhor plano de saúde é viver O segundo melhor é Unimed